Fala meus queridos, fala minhas queridas, nobre combatentes e como eu sempre digo, futuros policiais militares do estado de Goiás. Esse vídeo, essa aula, tem um objetivo muito importante. Qual é, professor? Te ensinar a técnica de resolução de questões e você vai entender o quão rica pode ser uma questão. Ou seja, não basta você saber o gabarito daquela questão, você tem que extrair o máximo possível de conhecimento desta. Vou te mostrar a técnica que eu utilizei, o professor Caldeira utilizou e nós utilizamos até hoje. Essa técnica de resolução de questões, a qual você, ó, suga o máximo de conhecimento daquela questão. Por quê? Porque da forma que vier sobre aquele assunto, você vai acertar. Quando eu olho para o edital da PMGO, os passados, 2010, 2013 e 2016, eu observo as mesmas matérias, hoje na parte ali, objetiva e a redação. Parte objetiva, certo? As questões de múltipla escolha. Penal, processo penal, constitucional, administrativo, penal militar, legislação extravagante, na parte básica, português, geografia e história e eu disse também a redação. Mas para que eu possa chegar à redação e desencadear as demais missões, as demais fases do concurso, eu preciso passar pela prova objetiva e é essa fase que nós vamos trabalhar agora. Técnico de resolução de questões na tela, olha aí, ó. Técnicas de resolução de questões. Senhores, essas técnicas vocês vão adotar com maestria para que você possa desenvolver um excelente estudo em relação à produtividade. Vou repetir. Não basta saber o gabarito. Por que a questão A está errada? Por que a B está certa? C, D e E estão erradas? É isso que nós vamos aprender agora. E você vai aprender, galera, o quão rica uma questão pode ser. Existem questões que a gente resolve com um só artigo. Trouxe para vocês aqui também. Um só artigo eu resolvo aquela questão. Mas existem outras questões que não basta só um artigo. São vários artigos que eu vou extrair de conhecimento daquele código. Código penal militar, processo penal militar, legislação extravagante, enfim, as matérias que caem na PMGO. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. A primeira questão, ela versa sobre o direito penal militar. E aí você, do clube da PMGO, já tem à sua disposição o meu curso Direito Penal Militar na íntegra, onde nós trabalhamos tudo sobre o direito penal militar que cai no seu edital de soldado PMGO. Aplicação da lei penal militar, do crime, concurso de agentes, das penas principais, penas acessórias, trabalhamos e descemos para a exição da punibilidade, trabalhamos, além disso, os crimes contra a autoridade ou disciplina militar, os crimes contra o serviço ou dever militar, os crimes contra a administração militar, ou seja, está à sua disposição para você acertar essa questão aqui. E você vai precisar da parte geral, artigo 1º até o artigo 28, e o artigo 47, para acertar essa questão. Vamos lá, na tela? Olha aí, ó. Primeiro de tudo, vamos para o comando da questão, né? Com base no dispositivo do Código Penal Militar, ou seja, com base no CPM, no CPM, assinar a alternativa incorreta. Então, ele quer o quê? Ele quer a incorreta. Cuidado com relação a isso. Então, ou seja, se eu tenho cinco alternativas, quer dizer que quatro estão certas e apenas uma está incorreta, é o que o examinador aqui ele quer, né? É o que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Primeiro diz o seguinte, olha. A qualidade de superior, a qualidade de inferior, ela deixa esse elemento constitutivo do crime quando não conhecida pelo agente. Eu vou precisar aqui, galera, da leitura, lá do artigo, olha aí, ó. 47 do Código Penal Militar. Tudo bem? Volta aqui para mim. Quando eu olho para o artigo 47 do Código Penal Militar, eu vou ver exatamente o que essa questão estabelece. A qualidade de superior hierárquico, de inferior hierárquico, ela deixa de ser elemento que constitui o tipo quando eu não conheço. Por exemplo, lá no artigo 157 do Código Penal Militar, existe um crime chamado violência contra o superior. Um 5.7 do Código Penal Militar. Violência contra o superior. Vamos imaginar um exemplo. Está lá eu, em Caldas Novas, lá, curtindo minhas férias. Tudo bem? Estou lá. E lá, imagine que eu seja um capitão de polícia. E lá em Caldas Novas, há um coronel. Perceba que o capitão de polícia, ele é hierarquicamente inferior ao coronel, certo? Só que ele não conhece o coronel. Esse coronel, ele ficou a vida inteira numa administração e ele não conhece o coronel. Tudo bem. Gerou uma briga lá e esse capitão, ele praticou violência contra o coronel. Depois, levantaram as informações e foi constatado que um era capitão e o outro era coronel. Espera aí. O capitão sabia que ele era coronel? O capitão sabia que ele era superior? O capitão sabia da qualidade, da qualidade de superior do coronel? Não. Se ele não sabia, lê a questão, ó. A qualidade de superior ou a de inferior, desde esse elemento que constitui o crime, quando não conhecida pelo agente. Se não sabe, quer dizer, não vai qualificar o crime de violência contra o superior. A pergunta é, professor, então quer dizer, não tem crime nenhum? Eu não disse isso. Existe o crime. Exemplo, violência contra o superior. Nesse caso, não há. Artigo 157. Ok. Mas e se eu lesionar? Lesão corporal. Tudo bem. Eu pratiquei o crime de lesão corporal. O que não vai ter é o crime de violência contra o superior, porque eu não sei a qualidade dele. Há um outro crime, não posso falar, tá? Chamado ofensa aviltante à inferior. Então, quando eu ofendo seu mulambo, seu lixo, seu mulambeto, de forma aviltante, humilhante ao meu inferior, é crime militar. Tudo bem? Mas se eu não conheço a qualidade dele de inferior, um capitão ofende um tenente. Se o capitão não sabe que esse camarada aqui é tenente, ok? Deixe de ser elemento constitutivo. Tudo bem? Pode qualificar qualquer outro crime contra a honra, não tem nenhum problema. O que não vai qualificar é a ofensa aviltante à inferior. O que deixa isso bem claro. Tudo bem? Então, já não é a A, porque a A está, ó, em consonância com o artigo 47. Veja, olha o nosso conhecimento. Até agora, falamos muita coisa, muito conhecimento. Vamos avançar? Vamos lá, professor. B. Se uma lei posterior deixe de considerar um fato como um crime, nenhum agente poderá ser punido, ainda que tenha sido condenado por sentença irrecorrível. Beleza, galera? Esse conhecimento aqui, olha só, está lá no artigo 2º do Código Penal Militar, perfeito. É a abolição do crime. Abolite o crime. Então, quando uma lei, ela deixa de considerar o fato como criminoso, ocorre a chamada abolite o crime. Ainda que o agente esteja sendo condenado, esteja sendo executado aquela pena, ele não pode mais, ele tem que ser liberado. Se ele é reincidente, ele volta a ser primário. Cessa os efeitos penais da condenação. Tudo bem? Então, a questão está perfeita, está correta. Artigo 2º. A lei posterior que deixa de considerar um fato como crime no Código Penal Militar, é o que nós chamamos de lei supressiva da incriminação. Ela suprime o fato que outrora era definido como crime. Agora, a partir desse momento, ninguém mais pode ser punido por aquele fato. Exemplo do Código Penal Comum é o crime de adultério, no antigo artigo 240. Hoje não é mais crime. Aqueles que na época estavam respondendo pelo crime de adultério, galera, inquérito policial, trancado, ação penal, trancada, foi condenado, é reincidente, primário, está cumprindo pena, vai ser liberado. Cessa os efeitos penais. Tudo bem? Na tela a gente já consegue avançar. Olha o conhecimento só nessa questão, galera. Só nessa questão, hein? Vamos lá. C. Se sobreviver a lei que, de qualquer forma, favoreça o agente, aplica-se ela retroativamente, ela retroage para beneficiar, ainda que o agente tenha sido condenado por sentença condenatória irrecorrível. Galera, aqui é o que nós chamamos de Novátio Lés de Mélios. Está lá no artigo 2º, parágrafo 1º do nosso Código Penal Militar, o nosso Código Penal Castense. Perfeita a questão. Sim, se uma lei é favorável ao agente, mesmo que ela seja ditada posteriormente, ainda que já tenha o trânsito em julgado daquela sentença, ela vai o quê? Retroagir para beneficiar o réu. Nós sabemos que a regra geral é o princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, a lei penal não retroagirá, regra, vírgula, salvo, para beneficiar o réu. Se aquela lei é mais benéfica, ela vai sim retroagir a fim de beneficiar, seja no Código Penal Comum, seja no Código Penal Militar. Beneficiar um civil ou um militar condenado, ou que esteja cumprindo ali sua pena, ou que esteja sendo julgado, não tem nenhum problema, tudo bem? Se a lei é benéfica, Novátio Lés de Mélios, ela vai retroagir a fim de beneficiar aquele agente. Olha o que eu estou acabando de falar. Uma riqueza de conhecimentos só nessa questão. Vamos lá. Quanto às medidas de segurança, se houver divergência entre a lei vigente ao tempo da sentença e a lei vigente ao tempo da execução, prevalece a lei em vigor ao tempo da execução. Galera, redação do artigo 3º do Código Penal Militar. Perfeito. Muito embora esse artigo não tenha sido recepcionado pela Constituição Federal, porque tratando-se de lei penal, ela só vai retroagir para beneficiar o réu. Quer dizer, além de tratar do direito penal nessa questão, nós temos que observar o preceito constitucional, tudo bem? Para o direito constitucional, esse artigo aqui, essa questão, não foi recepcionada. Mas olha o comando da questão, de acordo, olha lá, isso, de acordo, olha só, com base no dispositivo do Código Penal Militar, em nenhum momento a questão cobrou o ordenamento jurídico brasileiro, o direito constitucional, não. Então, com base só no CPM, marque a incorreta. Essa questão aqui, realmente, ela está certa de acordo com o artigo 3º do Código Penal Militar. O artigo 3º realmente estabelece isso. Ou seja, há uma aplicação imediata, seja no momento ali da sentença ou da execução. Em se tratando de medida de segurança, existe o que nós chamamos de aplicação imediata. Vigora aquela lei, no momento da sentença ou da execução, se for divergente, prevalece quando está sendo executada a pena lá no juiz da execução penal. Tudo bem? Olha mais conhecimentos, hein? Perceba, cobrou o artigo 3º, ok, é o que está definindo o Código Penal Militar. Sabemos, além disso, que o artigo 3º não foi recepcionado pela Constituição Federal. Mas como o comando da questão não cobrou dessa forma, a gente vai se falar como correta. Agora, olha o erro da E. Vamos lá. Aplica-se a Lei Penal Militar, sem prejuízo de tratados, regras e direito internacional, ao crime cometido em parte no território nacional, olha aqui, salvo se o agente tivesse sido julgado pela sentença estrangeira, galera, pela justiça, aliás, estrangeira. Artigo 7º do Código Penal Militar. Questão errada, olha só, ainda que o agente esteja sendo julgado, pela justiça estrangeira. E não salvo, exceto ou, errado. Aplica-se a Lei Penal Militar, ainda que o agente esteja sendo processado, ainda que ele tenha sido julgado por sentença estrangeira, não importa. O Código Penal Militar vai ser aplicado. Como eu disse na minha aula de Penal Militar, onde há militar, há o Código Penal Militar. O militar brasileiro pode estar lá em Marte. Se ele cometer um crime lá, o Código Penal Militar vai lá, ó, e aí vem cá. Você está submetido à jurisdição penal militar brasileira. Onde há militar, existe o Código Penal Militar. Então, não existe essa exceção aqui, não. Tudo bem? O que eu falei pra vocês? Olha a riqueza dessa questão. É muito conhecimento, galera. Só com base nessa questão. É assim que vocês devem fazer. Por quê? Quando vier a prova da PM de Agóide 2022, se forem fazer a prova, meu amigo, da forma que vier agora aqui, ó, vocês irão acertar. Porque o conhecimento já está na cabeça, ó. Tudo bem? Vamos pra próxima? Vamos lá. Olha aqui, galera, ó. É crime muito interessante. Essa questão é muito interessante. Vamos lá. Soldado Cavalino estava escalado para fazer a vigilância do paiol de munições do seu quartel. No dia 1º de janeiro de 2017. No entanto, ele, sem avisar os seus superiores, olha só, não compareceu ao quartel no dia que estava escalado. Ou seja, no dia 1º de janeiro de 2017. Ele não compareceu. Tudo bem? Então, ou seja, galera, perceba uma coisa comigo. Quando o militar está escalado, ele não comparece, ou seja, naquele momento que ele não compareceu ao quartel, ele, em tese, praticou uma transgressão disciplinar. Professor, mas peraí. Nesse ditado do crime de deserção, galera, o crime de deserção ocorre quando o militar ausenta-se sem licença da unidade em que serve ou do lugar que deve permanecer por mais de oito dias. Isso é deserção. Aqui, perceba, ele nem foi ao quartel. Ele nem foi. Naquele dia 1º de janeiro de 2017. É naquele dia. Em tese, ele cometerá o quê? Uma transgressão disciplinar. Quando você entrar na Polícia Militar do Estado de Goiás, você vai ser regulado pelo Código Penal Militar, ou, por óbvio, por ser militar, e também pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares de Goiás. É o chamado CEDIME. E lá no CEDIME prevê a falta ao serviço, transgressão disciplinar. Tudo bem? Na tela. Vamos nas questões? Olha aqui, ó. Então tá aí. Deserção Especial, não. Ele nem foi ao quartel. A deserção Especial ocorre quando o militar usenta no momento da partida do navio, da aeronave, ou do transporte ali terrestre, no caso do Exército. Artigo 190 do Código Penal Militar. Tudo bem, galera? Tranquilo? Não é porque ele nem foi ao quartel. Em submissão, primeiro, com submissão, quem pratica é um civil. Tá bom? O convocado. É o civil convocado. Aqui, galera, ele já era militar. Ele tava escalado, ó. Soldado. Ele já era militar. Omissão de vigilância. Como que ele omitiu a vigilância sendo que ele não foi pro quartel? Abandono de posto. Como que ele vai abandonar o posto sendo que ele não foi? Coloca isso na cabeça. Como que ele vai abandonar o posto se ele não foi trabalhar? Se ele não foi trabalhar, ele vai cometer o quê? Uma transgressão disciplinar. Tudo bem? É a mesma coisa. Olha, eu vou acrescentar o conhecimento. É a mesma coisa da situação de ingerir bebida alcoólica. Senhores, o crime militar é embriagar-se em serviço. Então tá lá, eu tô trabalhando, tô lá e ó, top, 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 top. Não satisfeito? Top, pronto. Me embriaguei. Me embriaguei durante o serviço. Ou eu me apresento embriagado. E no outro dia, eu vou pra festa lá, tchuf, 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 tchuf. Ó, top, 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 pronto. Me apresentei no serviço embriagado. E o ato de ingerir bebida alcoólica durante o serviço? O ato de ingerir bebida alcoólica, ó, não é crime militar. É uma transgressão disciplinar, ok? Resumindo, o crime é embriagar-se em serviço ou apresentar-se embriagado. Tem que fazer um teste. Beleza, e o ato de ingerir bebida alcoólica é transgressão disciplinar. A mesma coisa com a questão. Se ele não for ir trabalhar, não tem como ele abandonar o posto. Tudo bem? Não tem como ele, nessa ocasião, desrespeitar um regulamento, porque ele não foi trabalhar. Exemplo, deserção, mais de oito dias, recuso de obediência, não existe recuso de obediência aqui, ele não foi trabalhar. Nesse caso, o quê? Cometerá o crime dele, aliás, se cometerá transgressão disciplinar. Aqui em Goiás, ó, Código de Ética e Disciplina dos Militares de Goiás. CEDIME, GEO. Beleza? Você vai aprender, galera, ó, você vai aprender o CEDIME lá na Academia de Polícia. Tudo bem quando você entrar na PMGEO, você vai aprender lá. Vamos avançar, hein? Mais uma questão, essa eu faço, olha aqui, galera, com base só em um artigo, só no 239, você responderia essa questão. Então, na nossa primeira questão, vários artigos, vários. Nessa aqui não, só com base em um só artigo, você já responderia a ela. Então, o misto das questões, uma com vários conhecimentos, outra com médio conhecimento, e essa aqui, pouco, porque só um artigo já mataria essa questão. Vamos lá. Vamos ler o artigo primeiro? Olha só. Considera-se indício uma circunstância. não é qualquer circunstância, é uma circunstância qualificada, porque ela precisa ser conhecida, precisa ser provada, e, ó, tendo relação com o fato, tendo relação com o fato, autoriza-o por indução, concluir a existência de outra ou outras circunstâncias. Galera, só com base na leitura desse artigo, eu vou responder essa questão aqui, ó. De acordo com o código para o acesso penal, considera-se indício. A circunstância é que, ó, eu vou ter que ler esse artigo aqui, ó, para responder essa questão. Tudo bem? O que que é indício, professor? Olha aqui, ó. é uma circunstância provável? Como assim provável? É provável ou é uma circunstância conhecida? Hã? Que, tendo ou não relação imediata com o fato, ou tendo relação com o fato, você já mata, ó, negado. Perceba que, nessa questão, basta ler o artigo 239 que eu vou matar essa questão. tudo bem? Vamos lá, B. É uma circunstância. Vamos lá, B, hein? Conhecida, beleza, tá batendo, né? Provada, opa, tá batendo. Agora, tendo ou não relação imediata com o fato, não. Tendo ou não relação imediata com o fato, não, tem, ó, tem relação com o fato, já tá errado. Vamos lá, C, hein? Provável, provável, ou conhecida, já tá errado. Tem relação com o fato, autoriza por dedução, meu pai, dedução, dedução, não é dedução, olha só, é, ó, indução. Vê, provável, em relação com o fato, autoriza por indução, concluir a existência de outra, ou outra circunstância. É provável, ou é conhecida, hein, galera? Circunstância o quê? Conhecida. E a letra E, conhecida, beleza, e provada, e, ó, tendo relação com o fato, autoriza por indução, opa, indução aqui também, concluir a existência de outra, ou outra circunstância. Efeito gabarito, é, de novo, conhecida, e provada, e, ó, tendo relação com o fato, autoriza por indução, concluir a existência de outra, ou outra circunstância. Galera, bastava a leitura do artigo 239 do Código de Processo Penal. É uma questão pobre de conhecimento, porque basta um artigo diferente da primeira questão, que é uma questão rica demais, rica demais de conhecimentos, tudo bem? rica demais de conhecimentos. Por exemplo, eu sempre tive dúvida do que é indução e dedução, o que o Código diz, galera? Indução, olha só, indução e dedução, qual é a diferença? Na tela aqui, ó. Então, o que que é, galera, o que que é a indução? Esse artigo aqui diz, ó, indução, o que que é isso, hein? O que que é o que que é a indução? Galera, a indução exige um estudo passado. Por exemplo, sabe quando você estudava no seu ensino médio, aí tinha lá um grupinho que sempre sentava no determinado local? Por exemplo, você conhecia a Jéssica, uma menina bonitinha e tudo mais, né? Tá lá. Você sabia onde é que a Jéssica sentava? Então, o primeiro dia de aula, você não ia saber onde é que ela sentava, mas como eu fiz no estudo passado, ó, no segundo dia de aula, ela sentou na frente, ela tem um óculos, ela, ó, tudo intelectualzinho, você só de olho nela, na Jéssica, né? Então, ó, eita, os moldes e tudo mais. E amanhã, ó, ela sentou lá no mesmo lugar. Depois de amanhã, de novo na frente, colocava o pezinho assim na frente, aí depois você coloca um chocolate na mesa dela, e ela nem chegou ainda. Aí você vai lá e, ó, coloca o chocolate na mesa dela pra tentar ganhar a gata, né? Pra tentar ganhar a gata. E por que que você sabia que ela ia sentar lá? Porque você já fez o estudo antes, ó, o primeiro dia ela sentou lá, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, no quinto eu coloquei o chocolate lá. Porque eu sabia que ela ia sentar lá. Eu já fiz o estudo antes e isso é indução. E a dedução? A dedução é, ó, chegou um colega novo, onde ele vai sentar? Eu sei lá, ó, eu tô deduzindo, então chuta, ó, vamos lá, o cara tem cara de bagunceiro, hein? Ele vai sentar no fundão. Por quê? Ó, eu tô deduzindo. Então a dedução não tem um estudo passado, é aleatório, eu tô deduzindo que ele vai sentar lá atrás. porque ele tem cara de mocorogo bagunceiro, então eu tô deduzindo. Aí chegou uma outra, né, ó, pra disputar com a Jéssica, a Aline, a Aline toda, os moldes também, tá, com o papo. E ela sentou, aí você, ó, a Aline, cara, hum, ela tem cara de inteligente também, onde ela vai sentar? Na frente. Como é que você sabe? Eu tô deduzindo. É a primeira vez que eu vejo na menina. Então, resumindo, indução, tem um estudo passado pra identificar aquilo, dedução, eu aleatoriamente escolho aquela opção. Beleza? Vamos almoçar. Não sei o que exemplo, nossa senhora. Vamos lá. Agora, de direito administrativo, que era o meu terror na época, hein? Na moção de administração pública direta, inclui-se, ó, inclui-se quem? Na administração pública direta. Galera, você tem que entender o seguinte, quando você pegar lá no seu clube da PMGO, as aulas de direito, administrativo, você vai ver lá. A administração direta, os entes políticos, a administração indireta, os entes administrativos, não é isso? Olha lá. União, Estado, DF, município, empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista e as fundações, a administração direta, indireta, entes políticos, entes administrativos, você vai ver o fenômeno da centralização, da desconcentração com base em órgãos, você vai ver aqui a descentralização com base em entidades, a descentralização, você vai ver isso no curso, você vai perceber que exige a descentralização por autórga e por colaboração, por autórga, eu vou transferir a titularidade e a execução do serviço por colaboração, vou transferir só a execução do serviço, tudo bem? Você vai aprender também lá a teoria do risco administrativo, responsabilidade civil do Estado, enfim, a administração indireta, quais são, qual a alternativa que contempla aqui um ente, um órgão que pertence à administração indireta? Não é? A autarquia não, a autarquia pertence à indireta, a empresa pública não pertence à indireta, 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 cidadão de economia mista não pertence à indireta, fundações públicas, tanto direito público quanto direito privado, também pertence à indireta, e aqui, órgãos e secretarias vinculadas à chefia do poder executivo. Então, galera, muito simples, você também vai aprender isso no curso lá do Clube da PMJ, perceba a riqueza das questões, você vai aprender também lá o chamado vínculo finalístico, que é o controle ministerial que a administração tem com a indireta, a administração direta tem com a indireta, não existe hierarquia, apenas um vínculo ministerial, um vínculo finalístico, você vai aprender também o poder da autotutela da administração pública, é o poder de anular seus atos ilegais, e revogar seus atos legais, por motivo de conveniência ou oportunidade, você vai aprender os poderes da administração, enfim, é isso que eu falo para vocês. Se você ainda não assistiu, assista, está seguindo o seu planejamento, não é isso? Seja alternativo, penal, processo, seja o sequencial ali, aliado penal, processo, constitucional administrativo, seja ali você vencer uma dificuldade, só penal, só administrativo, só processo, você tem vários planejamentos à sua disposição, de acordo com a sua necessidade. Na minha época, galera, como eu tinha muita dificuldade aqui, no direito administrativo, certamente eu ia seguir, eu ia recortar lá, conforme eu fiz o vídeo para vocês, eu ia recortar só o direito administrativo e iria seguir, porque era uma matéria na época que eu enfrentava maior dificuldade, hoje não, hoje é uma matéria que eu também domino. Tudo bem? Beleza? Vamos avançar para a próxima e última questão, está acabando, hein? Vamos lá, olha aí, também uma questão pobre, porque com base em um só artigo, eu responderia ela. Então, na sua prova agora, 2022, da PMGO, quando você for fazer a prova em 2022, você vai ver que irão constalar questões ricas de conhecimento, exigir várias áreas de conhecimento, vários artigos, ou pobre, igual essa aqui, com base em um só artigo, você responderia. Vamos lá, olha só. O artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 5º, diz o seguinte, as polícias militares, a PMVC, cabe a polícia ostensiva, ou seja, fardada, rotolite, viatura caracterizada, e a preservação da ordem pública. Só bastava isso aqui, só isso. E ao coxo de bombeiros e militares, além das debilições definidas em lei, incube a execução de atividades de defesa civil. Mas, para a questão, bastava essa parte aqui. O que você vai fazer na polícia militar? Ora, professor, eu vou trabalhar de forma ostensiva, como? Fardado. Você vai receber uma farda, sim ou não? Rotolite na viatura. Viatura caracterizada. Qualquer cidadão que olhar para quem, vai falar, opa, a polícia está aqui na área. Por isso que é ostensiva, não é a polícia velada, oculta. Não, é ostensiva. Tem que demonstrar que a polícia militar está lá oferecer segurança pública, tá bom? Vai preservar a ordem pública. Ou seja, você vai manter ali a comunidade, no caso vocês de Goiás, a comunidade goianiense em paz, livre de desordens públicas. Tudo bem? E a questão foi fácil demais. Olha só. Nos termos estipulados, olha só, na Constituição Federal, assinar a alternativa que contempla corretamente a competência da PM, das polícias militares. Qual é, professor? Ó, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Basta valer isso aqui, ó. As polícias militares cabem o quê? A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. É o que está aqui, galera. Beleza? E a preservação da ordem pública. Então, você tem que entender o seguinte, volta aqui, nossa missão foi concluída. Galera, o objetivo dessa aula não foi te ensinar penal militar, direito administrativo, direito constitucional, direito penal militar, como eu disse, né? Penal comum, não foi. O objetivo foi te mostrar que nas questões você pode extrair um mar de informações. E esse mar de informações ricas podem ser, essas informações podem ser aplicadas lá na frente. Senhores, essas questões vão se repetir. A próxima, você vai fazer a prova agora, em 2022, soldado PMJ. Você vai ver que as questões irão se repetir. O assunto é o mesmo. Basta você ter o quê? Uma paciência, receber as informações, deixar encaixar na cabeça, ter muita calma. olha só, para a gente finalizar. O quê que eu falo em calma? Senhores, tem um rapaz lá na academia que eu treino, ele falou, Tanael, eu estou muito frustrado. Por quê? Ele não passou na PRF. O sonho dele, desesperadamente, era ser PRF. Ok. Eu falei, mas por que você está muito frustrado assim? Ele falou, primeiro, que era meu sonho de ser PRF. E segundo, que eu fiz, olha só o que ele fez. Ele fez mais de 13 mil questões, segundo ele, mais de 13 mil questões, e foi verdade, porque ele me mostrou lá o Q Concurso dele, e realmente, mais de 13 mil questões, é muita coisa, cara. Imagina, 13 mil questões, é muita coisa. Aí eu perguntei, cara, tudo bem, você fez muita questão, parabéns, mas você sabia por que a questão estava certa? Por que ela estava errada? Ele, não, eu só fazia a questão e avançava. E as que você errava? Não, eu passava para frente. Como? Como que você vai passar para frente uma questão que você errou? E se ela cair lá na frente, você vai errar de novo? Porque aquele assunto, em tese você não sabe. Se soubesse, você aceitaria aquela questão. Então, você errou aquela questão. Se você errou aquela questão, meu filho, veja, por que você errou? Ah, eu errei por isso. Errei, vou meter uma cabeça na minha parede. Já passou por isso? Você errar uma questão que você sabe o assunto, eu sabia disso, e ainda assim eu errei. Normal. se você não sabe daquele assunto, pesquisa. Mas você tem que entender por que que errou. Não basta responder igual ao colega. 13 mil questões é muita coisa. Tem que saber por que que está certo, por que que está errado. Principalmente por que que está errado. Principalmente com os erros. Tudo bem? Esse foi o objetivo da nossa aula aqui. Tá bom? Põe a marcha. Você tem disponível aí, galera, o curso completo. Completo. Todo o curso atualizado para a PMGO. não deixe de ler o VADMECO. Tá à sua disposição também. O VADMECO, PMGO, tudo está no clube. Os planejamentos, seja alternativo, penal, processo, penal, processo, seja sequencial com quatro matérias, penal, processo, constitucional administrativo e seguindo sequência, seja cursos isolados, você tem à sua disposição tudo isso. Não deixe essa grande oportunidade passar. Porque na minha época eu teria... Como eu queria ter isso aqui, cara? Como eu queria... A gente martiga, o professor Caldeira, pode até parecer nojento, mas é isso mesmo. A gente martiga, coloca na boca de vocês só para engolir. Pode parecer nojento, mas é isso. Porque na minha época eu tinha que martigar e engolir. Martigar e engolir, meu amigo. E vendo matérias que não tinham nada a ver, estudando coisas que não tinham nada a ver. Aqui não. Aqui no clube você só estuda aquilo que está lá. Galera, foi muito trabalhoso para mim, o professor Caldeira, desenvolver o melhor projeto para vocês. Então, vocês que adquiriram a mentoria, invertiram no clube da PMJ, façam valer, estudem, vocês têm um amparo aqui, já aprovados. Quem passou por isso? Eu sei que vocês, quando estão estudando, dá fome, toda hora quer comer, eu vou comer só um negocinho ali. Está na videoaula, nossa, eu estou enjoado de videoaula, a cabeça dói. Quando você vai dormir à noite, você apaga, simplesmente porque a sua mente está extremamente cansada de tanto estudar. Aí você vai fazer questões, você fala, eu estudi o dia todo e errei aquela questão. Acontece. Quando você acerta, ei, mãe, pai, filho, acertei a questão, comemora, porque aquilo vai te fomentar ainda mais. Você está aqui, comemora, acertou a questão, desespera, ei, acertei a questão. Entendem? Se você errou, calma, vê porque, igual aqui, errei, deixa eu ver porque eu errei, ah, errei por isso. Na próxima eu acerto, acertou, comemora. Por quê? Vai te fomentar, eu sei muito bem o que vocês estão passando, tanto eu quanto o professor Caldeira. Por quê? Nós passamos por isso. Eu passei por isso, ele passou por isso. Contem conosco. Vocês têm um amparo aqui de dois professores que passaram por tudo isso e ainda passam. Tudo bem? Vou fechar por aqui. Palavras de incentivo para vocês. Segue o baile, vamos com tudo. Prova da PMGO está se avizinhando, tudo bem? Ele está, galera, não vai demorar para sair. Prova agora em 2022, eu acredito que logo no início de 2022, vai marcha. Sua vez está chegando. E outra coisa, vai valer a pena, galera. Quando você colocar farda, pistola, cobertura, coturnos, é um estivadíssimo, entrar na viatura, tudo isso que você passou, você vai ver que vale a pena. Valeu muito a pena. Um forte fratão abraço e até nossas próximas aulas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.